Pessoal, beleza? Aqui é o Felipe do canal Nativas do Tronco. Aproveita e ativa o sininho aqui embaixo e dá aquele like para ajudar o nosso vídeo. Hoje eu vou colher mel de mandaçaia, melicona MQQ. Eu vou precisar de uma seringa aqui de 20ml, uma sondinha de aspiração. Aqui eu já iniciei a coleta, ó, um pouco de mel. E olha como essa colmeia aqui está repleta, pessoal. Muito mel. Esses potes eu já aspirei e esses aqui estão fechados. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Abro a cera, coloco a seringa aqui dentro e colho o mel. Olha quanto mel sai de um pote. Muito, muito mel. Esse é um enxame que está muito forte. O enxame está trabalhando bastante. Olha esse pote aqui, ó. A gente rompe a cera. E o legal é que o pote já fica pronto para a próxima florada elas encherem de novo e fecharem o pote. Bastante mel. Eu vou encher uns dois frascos desse aqui, ó. Ou mais, acho que uns três frascos desse. Só dessa colmeia aqui. Gostaram do vídeo? Comente aí embaixo, compartilhe, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nativas do Tronco. Vamos lá salvar as nossas abelhas nativas sem ferrão. Vou deixar vocês com essa linda imagem, com essa melgueira aqui de mandaçaia MQQ. Ele pôr na quatrifaciata, a quatrifaciata lotada de mel. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL